Havia ali almocrevas, tinha moiral de bestas. Com estas coisas tão brevas, apanhei vigadas de vespas. Conheci o ferrador, o pedreiro e o servente. Também conheci o doutor, convivi com muita gente. Conheci o almardeiro, vi tirador de cortiça. Vi levar trigo para o celeiro, até metia cobiça. Vi o ceifeiro de bolhador, de bolhar trigo na eira. Sempre na hora do calor, era assim, desta maneira. As máquinas chegaram depois, alguns anos mais tarde. Era tão bem feito como hoje, esse trabalho, de verdade. Havia ainda o caseiro, também vi o caçador. Meu pai era cadeireiro, enquanto era pastor. Conheci o lavrador, no monte onde vivi. Hoje está abandonado, meu lentejo, era assim.